Aqui estou Hoje vengo ante ti uma vez mais Mostrado ante tus pies, ante tu altar Buscando hoje tu rostro e santidade Aqui estou Reconozco que sem ti nada sou Eres a razão de minha adoração Eu quero ver tua glória e majestade É em tua presença Donde eu quero estar Para contemplar tu gracia e santidade Digno és de glória, honra e poder Deus, tu és grande Eu te adorare Porque existem as coisas Aqui estou Aqui estou Aqui estou É em tua presença Donde eu quero estar Para contemplar tu gracia e santidade Digno és de glória, honra e poder Deus, tu és grande E eu te adorare Eu te adorare Porque existem as coisas Mas não há nada fora de ti Não há nada fora de ti Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Porque existen las cosas, no hay nada fuera de ti. Recibe a glória por sempre, Senhor